É assim, não é assim abandonado, é uma pessoa quase desprezada, né? É a pessoa que, assim, tudo o que a gente quer, só a favor dos outros, aí a gente fala com Deus. E Deus é quem abençoa a gente, né? A gente conseguir ser um pouco mais feliz, né? Senhor Chico, eu achei impressionante a sua história e viemos conhecer a sua história. O senhor sobrevive, é verdade que o senhor sobrevive no seu meio de renda, é só através do carvão? É, sim, senhor. O senhor tem quantos anos de idade, desculpa, pergunto? Eu tenho 49 anos, eu faço 50. Minha idade, então. Eu também tenho 49. Aqui é a sua casinha, senhor Chico? É, sim, senhor. Aqui é onde eu sobrevivo, aqui. Moram o senhor e a sua esposa aqui? Eu e minha velhinha. E, senhor Chico, as dificuldades são muitas, né? É muitas, é muitas. É tristeza um negócio desse. O senhor conseguir ir para o hospital, o senhor conseguir alimento, tudo, como o senhor faz aqui? O senhor conseguir uma mistura, por exemplo? É, eu vou, tanto eu vou ali, que nem sal pra colar, pra pegar um peixinho pequeno. Às vezes tem dia que eu pego, tem dia que eu não pego, né? Sim, mas dá certo, né? Agora o senhor arruma uma companheira? Foi, aí arrumei uma companheirazinha agora, aí estamos tombando a vida, né? E vai dar certo, Deus quiser. Dá certo, dá certo. Deus abençoar, dá certo. Nós podemos conhecer a sua casinha? Pode, pode. Vamos mostrar pra gente? Ó, pessoal, aqui é a casa onde ele mora, nós temos coqueirozinho, tem uma bananeirazinha ali. E nós viemos aqui através dos nossos companheiros aqui, nossos parceiros, Igor Matheus e o nosso amigo aqui, Raí, Raí da Mídia, como ele diz, que é conhecido aqui do seu Francisco. E nós viemos conhecer. Podemos entrar, senhor Francisco? Pode entrar que a gente... Vamos entrar aqui com cuidado aqui, Alisson. Acenda a luz da lanterna aí, porque aqui tá meio escuro, a lamparina aí. Pronto, aqui dentro, deixa eu tirar esse óculos aqui. Deu certo aqui. Ó, aqui é a casinha dele. Só um cômodozinho, né? É. Senhor Francisco, aí, pra o senhor fazer uma comidinha, um fogãozinho ali, né? É, sim, senhor. E pro senhor dormir, como é que o senhor faz aqui? Ela dorme aqui dentro e eu durmo no lado de fora. É mesmo, senhor? Mas, rapaz, seria bom se as pessoas colaborassem, se juntassem, uma ação humanitária, fazer um barraquinho maior pro senhor, né? É, é o maior prazer da minha vida. A pessoa, quer dizer, ela dorme aqui dentro. Ela dorme aqui dentro, tá aqui a redinha dela. Ó, pessoal, ó. A redinha dela aqui dentro, ela dorme aqui no emprestado aqui e eu durmo no lado de fora. A minha tá aqui fora. Olha, olha só a situação, pessoal. Eu sei que existem outras pessoas que estão nos assistindo. Essa matéria até voltou pro outro lado agora. Agora tocou no meu coração. Ah, o tamanho da casinha dele. Aqui tem o quê? Cerca de três, quatro, quatro por dois e meio. A senhora dorme aqui. É, ela dorme aqui. Aqui. Pra ficar mais protegida. E ele dorme aqui fora. Eu durmo no lado de fora, pastorela ou ela? Veja, em pleno século XXI, quantas pessoas poderiam ajudar esse homem, um cidadão que precisa realmente de uma casinha. Simples casinha. Vamos se reunir, empresários, pessoas de boa vontade que vêm assistindo essa matéria. Vamos ajudar a fazer a casinha do seu Francisco. O senhor fala assim, vamos mostrar aqui pra fora, como é que é. Pronto, aí aqui o senhor, a sua conzinha. É, aqui é a minha conzinha. Olha só, pessoal. Aí a conzinha aqui no seu fogãozinho. É. A mesinha pra botar os seus utensílios domésticos. Eu tenho uma dificuldade agora que nós tínhamos só um quilo de arroz pra comer e eu tenho uma dificuldade medonha sem ter dado um tiro agora, né? Isso foi... Oi, já? Eu tô... Sim, senhor. Aí eu tô... Almoçaram o quê? Almoçaram o quê? Eu tô apenas aqui, aí eu não tô podendo pegar no pesado, né? E vocês almoçaram o quê hoje? Almoçaram feijão, tá aqui, ó. Um balhãozinho. Todo arroz que tinha. Sim, senhor. Tem um arrozinho em casca aqui, mas aí é soca de arroz, né? É lamentável ver uma situação de um cristão, em pleno século XXI, a pessoa vê um cidadão desse passando de ser cidadão. Um cidadão honesto, trabalhador, porque ele não se rejeita o trabalho, né? Não, senhor. Agora, por enquanto, eu não tô podendo trabalhar. Por causa do ex? Mas já desse braço aqui, de uma queda que eu levei da rede lá fora, aí eu caí essa junta do meu braço, bateu numa pedrazinha, aí atingiu isso aqui. Aí agora é uma dor que eu sinto aqui no pé da veria, aí eu tô achando que é uma pênis. Você fazia quantos anos você mora aqui nessa região, nessa localidade? Eu tô com... 22 anos. E agora com a companheira a situação se agravou mais, precisa de ajuda? Preciso de ajuda, eu preciso. Como é que a pessoa faz pra ajudar o senhor? Olha pra ali, pra aquela câmera ali, ó. Só as pessoas carentes, né? Que quem conhece quem é agente, aí recompensa, né? Como é que eles fazem pra ajudar? Tem que vir aqui? Tem algum meio de entrar em contato? Através dos meninos, né? Não tem como, assim, entrar em contato, que eu não tenho telefone, né? Vamos fazer o seguinte, não vamos se comprometer, mas nós vamos botar a matéria no ar. Nós vamos ficar com o telefone do meu amigo Igor, do meu amigo aqui, que mora aqui no Encanto, na cidade de Encanto. E eles são pessoas de bom coração, que nos trouxeram aqui pra conhecer a sua história. Na verdade, muita gente já veio aqui, mas ninguém explorou esse lado da sua história. E a TV Iacema tá explorando, e nós vamos colocar o telefone. Não pode colocar, Igor, depois o seu telefone? Colocar o telefone do Igor, pras pessoas que quiserem ajudar, vai entrar em contato com o Igor. O Igor vai vir aqui, juntamente com ele aqui. O Raí, que eu tô esquecendo o nome de Raí, e vão dar uma força ao senhor. Vem aqui, Raí, por favor. Vem aqui, Igor. Dê uma palavra. Eu queria fazer um compromisso com vocês, agora, aqui, diante dessa... Vocês têm como, daqui pra amanhã, arrumar alguma coisa pra... Uma cesta básica, alguma coisa pra ser o Francisco aqui? Tem, tem como sim. Eu mesmo vou... Eu vou dar uma cesta básica. Esses dias, mês passado, né? Através... Muito grande, que eu pedi pra você, e você me ajudou, né? Sim, se você prometer... Esses dias, eu arrumei uma cesta básica através da paróquia de Encanto, do padre Antônio e de Eduardo. Ele estava pedindo pra indicar uma família que estivesse passando dificuldade, eu indiquei o seu Chico de Grigora, ele foi até a paróquia do Encanto, e lá foi doada uma cesta básica, né? Mês passado, né? Então, e agora eu vou me comprometer a dar uma cesta básica pra seu Chico. E você, meu amigo Igor? É, eu sem dúvida vou ajudar, pode ter certeza disso, vou entrar com minhas lojas parceiras, não é a primeira vez que a gente ajuda, a gente já ajudou aqui através de roupas com a Paul Filhos e cesta básica, mas eu não vou dizer que eu vou ajudar, eu tenho uma certeza absoluta que as empresas parceiras que me patrocinam vão ajudar o seu Chico de Grigora. E você que nunca ajudou e tem a sensibilidade de ajudar esse homem carente de verdade, se você quer conhecer a vida real dele, pode vir aqui que a gente mostra, porque não é que a gente tá de frente às câmaras, venha conhecer a vida real desse ser humano que é seu Chico de Grigora. Diga aí seu contato aí, Paul, diga aí seu contato. É, vou deixar aqui meu contato, é 084-DDD-981-27-5587. Então, mais informações podem entrar através do meu WhatsApp, que eu trago, quem quiser conhecer a vida real dele, eu trago ele até aqui, a zona rural da cidade de Encanto, e eu vou mostrar como é a realidade de verdade de um ser humano como o Willy. Você vê, pessoal, esse é o Chico. Então, essa é a última comida que ele fez, ó. É, que nós temos aqui pra... Ah, isso aqui. É, isso aqui. Olha, pessoal, a realidade nua e crua do jeito que ela é. Em pleno século XXI, eu até me emocionei agora com a situação, agradeço ao nosso parceiro Igor, Matheus, meu amigo Raí, e ver a situação dele me contando daquela senhora dormir, imagina a senhora deitar ali e ele dormir lá fora como um cão de guarda. É. Nós não podemos admitir uma situação dessa onde pessoas de bem, tá vendo essa matéria, possam ajudar. Agora, vamos ajudar a situação, vamos olhar aqui a situação do banheiro, pessoal, pra você ver. Seu Chico, esse aqui é o único banheiro que você utiliza. Que nós usa, é isso aqui. Vamos mostrar aqui, seu Chico, por favor. Seu Francisco, olha só, pessoal. Olha aqui, Alisson, mostra aí. Aqui vocês utilizam pra tomar o banho, pra tudo. Pra tomar o banho, é. Com certeza. As necessidades, vocês vão no mato? É, no mato, corre pra colar pra dentro, às vezes faz a colar, joga pra lá. Então, pessoal, se você quiser ajudar, fazer uma casinha com o banheiro, pra um ser humano morar aqui, uns dois, um casal, esse casal, tá aí. Igor já deixou os telefones aí, os contatos. E eu tô mostrando essa história de vida aqui através da TV Iliacema, que tocou o meu coração. Só imaginar a cena ali, é terrível. Aí o senhor faz um carvãozinho ali, naquele forninho ali, né? Quando eu tenho, assim, uma boa... Vamos lá mostrar, por favor? Vamos, sim, senhor. Vamos aqui em caminho ao forno, onde ele faz, o único... Pão tão sofrido e suado esse, que também tem que cortar lenha, tem que trazer. E ele tá doente, não tem condições agora de cortar, né, seu Francisco? Tá isso, tá isso, tá impedido, né? Então, como é que o senhor faz aqui? Vem pra cá, pra mostrar. Aqui eu... Eu boto a lenha pra cá, aí entro pra dentro, aí vou puxando uns pauzinhos de lenha daqui e emalando. Aí quando tiver pronto o carvão... Aí eu vou, aí tapo isso aqui, aí vou colocar o fogo nele, aí passo, às vezes, duas noites, três noites acordado, pastorando. Isso é ricórdia. Sim, senhor, é o suspiro dele. Tem seis em cima e seis embaixo, aí vai ficar a favor do vento. É complicado, mas agora o senhor é doente e não pode nem... Eu não tô podendo trabalhar em nada agora. Mas graças a Deus... Porque eu perguntei o seu irmão ali, não foi, irmão? Mas graças a Deus, os irmãos comprometeram até amanhã, vai chegar mais uma ajuda de alimento. O senhor ficou contente com isso? Fiquei. Vixe, quem agradece mais é Deus. Obrigado. Vou pagar vocês, viu? Imagina. Vamos terminar ali na frente da casa. A sua esposa não quer falar alguma coisa? Dona Neide, boa tarde. Como é... É difícil viver numa situação como essa, mas a senhora tá... Agora começaram recentemente esse relacionamento. Mas... A senhora... É difícil, mas dá certo, não dá? Dá, dá certo. Graças a Deus, tá dando certo. Eu não fico com o cabelo que eu tenho, mas... Dá pra levar. É sofrido, é difícil, né? É difícil, pra qualquer um tá difícil. Mas agora, Dona Neide, os meninos se comprometeram amanhã arrumar algumas coisinhas pra vocês. E a gente vai fazer o apelo daqui a pouco pra que alguém se comprometa melhorar a casa de vocês, pra que vocês vivam melhor, tá bom? Tá bom, eu agradeço muito e boa sorte pra vocês aí, pra ajudar a gente. Valeu, obrigado. Obrigado. Bom, é isso aí. Vamos terminar a matéria aqui com o seu Chico. E que realmente... Seu Francisco, vamos aqui pra sombra. Vamos terminar essa matéria aqui. Eu já fiz matéria de todos os tipos, de ajuda pras pessoas, e já vi várias situações. Mas como essa, eu confesso que chegou a doer no meu coração. Ele contasse, imagina, a esposa pra proteger, dorme naquele quartinho. E ele, aqui. Quando é na rede, é na cadeira. Quando é na rede, é na cadeira. Tá, o vento, e já tá doente. Com esses ventos, a linha fria, acaba piorando a situação. É, sim, senhor. É verdade mesmo. Mas se aparecer alguém pra ajudar essa casa, melhora, né? É, com certeza. Aí é uma benção que Jesus tá mandando, né? É, né? Uhum. Tá bom, seu Francisco. Muito obrigado. Às vezes eu fico assim, até emocionado com as coisas. Porque eu fico assim, envergonhado assim, alguma coisa com a pessoa. Mas isso é o que a gente passa da vida da gente, né? Porque quem é assim, não é assim, abandonado. É uma pessoa quase desprezada, né? E a pessoa que, assim, tudo o que a gente quer, só a favor dos outros, aí a gente fala com Deus. E Deus é quem abençoa a gente, né? É isso aí. Pra gente conseguir ser um pouco mais feliz, né? Então, se você sentiu no coração e quer ajudar, entre em contato. Meu amigo Igor já deixou os contatos aí. Quer ajudar, pode vir aqui no sítio vaca... Sítio nadador. Sítio nadador. Nadador, vaca morta, conhecido assim nessa região do encanto. É daqui pra lá. Aí daqui pra lá é sítio nadador. Pronto. E vaca morta é daquela cancela do posto pra lá, né? Se a pessoa vir aqui nessa localidade procurar seu Francisco de Gregório, é isso? Conhece. Todo mundo me informa, me informa, né? Todo mundo me informa. Pois é, se você quiser, você que é empresário, quer ajudar na casinha dele. De repente você sentiu, vem, eu quero dar uma melhorada naquela casa, um banheiro, um cômodo pra cá, pra esse pessoal dormir, uma cozinha, um banheiro. Uma vida melhorzinha, um pouquinho melhor. Então você vem até aqui ou então entra em contato com meu amigo Igor, porque realmente tocou o nosso coração. Mas existe ser humano bom nessa terra e Deus há de abençoar. Com imagem de Alisson Duarte, Francisco Filho, pra redação da TV Iracema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí